E aí galera, eu sou a Lari e eu sou o Nando e nós somos o Balé Campo, um casal de bailarinos profissionais que compartilha suas vivências pelo mundo. Ela é ariana, tem uma personalidade forte, mas também é aberta aos diálogos, é super comunicativa e dá um jeito de arranjar uma solução para tudo. Ele é virgiliano e é bem organizado para as coisas que ele quer ser organizado. Ele também faz muita piadinha e geralmente é engraçado, mas nem sempre tem muita graça. E aí? Nossa história é de muitos desafios e oportunidades. Dedicação e bom humor também, né? Ah, faz parte. No Balé Campo você vai conhecer a trajetória que nos trouxe onde estamos. Vivenciar com a gente tudo que está por vir. Nós somos de cidades e realidades bem diferentes e a dança nos uniu na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, onde a gente se formou em 2018. Tem vários vídeos contando sobre essas histórias aqui no nosso canal. A gente vai deixar o card aqui em cima para vocês irem acompanhando. Em 2019 tivemos a nossa primeira grande oportunidade profissional e viajamos para a Rússia para ir em busca dos nossos sonhos. Foi lá na Rússia, durante a pandemia, que decidimos investir de verdade no Balé Campo e por lá gravamos muitos vídeos para compartilhar com vocês as vivências incríveis que tivemos. Morar em outro país traz uma série de dificuldades, como um novo idioma e cultura muito diferentes da nossa. Mas ao mesmo tempo, transforma a maneira como vemos o mundo e como vemos nós mesmos. Morar na Rússia foi transformador em vários sentidos, mas posso dizer que nos apaixonamos pela cultura, pelas pessoas e por todas as experiências pessoais e profissionais que vivenciamos por lá. E nossos seguidores amaram também acompanhar virtualmente essa viagem. Porém, não temos controle sobre tudo. E algumas mudanças bruscas e muito difíceis foram necessárias. Tivemos que voltar ao Brasil. E apesar de ser um momento muito complicado, nos trouxe novas oportunidades. Como viajar por aqui para dar cursos, workshops e conhecer o rosto das pessoas que nos seguem e nos dão tanta força através da internet. Mas na vida, a única certeza que temos é a mudança. Está na hora de ingressarmos em um novo ciclo. E se você quiser, vai poder acompanhar conosco todas essas mudanças. Em breve, vamos embarcar em mais uma viagem, que vai novamente transformar as nossas vidas. E nós continuaremos compartilhando tudo com vocês, porque o Balé Couple é isso. Uma ponte cultural que aproxima as pessoas da realidade do balé profissional e traz para perto as vivências em outras culturas e países. E acima de tudo, que impulsiona pessoas a acreditarem que é possível sonhar, tentar e realizar. Obrigada por estar aqui e continuem conosco. Aproveita para já se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para acompanhar todas essas novidades. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e vai acompanhando, porque o que vai acontecer aqui vai ser uma série com três atos. E vocês vão poder acompanhar no Instagram e no YouTube tudo o que vai rolar até a chegada final. Sem muitos spoilers. E para a galera nova que está chegando agora, a gente já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre a nossa história, explicando certinho sobre cada etapa, também dando dica, exercícios, vlogs, backstage, espetáculos. Então aproveita para maratonar o Balé Couple. É isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos falar primeiro o... E nós somos o Balé Couple. E nós somos o Balé Couple. Aí você começa? E nós somos o Balé Couple. E nós somos o Balé Couple. Um casal... Tá, você que começa. Tá, né? Mas sabe que nós somos o Balé Couple. E nós somos o Balé Couple. Não, tá legal. Assim, no primeiro vídeo, né? E nós somos o Balé Couple. Um casal de bailarinos profissionais... Que compartilha suas vivências pelo mundo. Tá, foi legal. Tá, começa.